A lei garante os direitos equivalentes aos dos demais do regime CLT. Caso o patrão não cumpra a determinação, o empregado deve procurar os direitos na justiça. Caso o empregador não cumpra com as suas obrigações, o local correto a ser procurado é a justiça do trabalho. A lei prevê multa mínima de R$ 805. A nova norma não faz parte da proposta de emenda à Constituição nº 72 das domésticas aprovadas em 2013. Independentemente da PEC 72, a lei já previa o registro em carteira de trabalho e ele está sujeito à autuação. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio realizada em 2012 mostram que existem pouco mais de 6 milhões de empregados domésticos no país. De acordo com este advogado do direito do trabalho, tanto o empregador como o empregado devem se atentar para as diferenças entre doméstica e diarista. Até duas vezes por semana, então o trabalhador que vai até a residência e trabalha até duas vezes por semana e recebe o dia trabalhado, ele é um diarista e não um empregado doméstico.